Música O reajuste geral anual dos servidores públicos de Mato Grosso voltou a ser alvo de discussões na Casa de Leis. Isso porque, a pedido do Fórum Sindical, os deputados realizaram uma reunião com os servidores e o secretário de Planejamento do Estado, Basílio Bezerra. Na ocasião, o representante do Executivo esclareceu o procedimento adotado pelo governo para o pagamento do RGA referente ao ano de 2018, no valor de 2%, implantado na folha de maio desse ano. No entanto, uma lei aprovada em 2017 aqui na Assembleia Legislativa previa um reajuste da ordem de 6% para o RGA de 2018. Teve uma lei, Pedro Taques, de 2017, para aplicar o RGA em 2018. Ele previa 2%, mais 2% no período e mais 1 e 1, como ganho real. O que acontece é que o Tribunal de Contas pegou a lei e falou que não, que em 2017 o INPC foi 2,07. Qualquer coisa acima de 2%, no entendimento do Tribunal, seria ganho real. E ele deixa bem claro em relação a isso e ele não autorizou, muito pelo contrário, ele determinou que nós não implementássemos, que nós não pagássemos nada mais que 2%. Inclusive, teve ações judiciais que foram derrubadas na própria Justiça Estadual, em relação a isso. O secretário também pontuou as razões do não pagamento dos reajustes referentes aos anos de 2019 e 2020. Em 2019, não teriam sido alcançados os índices para o pagamento do RGA. E em 2020, houve restrições aos governos estaduais por conta da pandemia. Um auxílio de quase 1,3 bilhão para o Estado, que melhorou a nossa situação financeira por conta da pandemia, condicionou que o Estado não aplicasse nenhum tipo de aumento ao servidor, sob pena do Estado ter que devolver esse 1,3 bilhão para a União. Então, as leis são feitas e, obviamente, quando outra lei sobrepõe isso, ela vai ser mudada à medida que as coisas vão acontecendo. O RGA é um reajuste no salário dos servidores públicos de Mato Grosso baseado na inflação, de modo a garantir o poder de compra do funcionalismo. A medida está prevista em lei estadual desde o ano de 2004. Apesar das justificativas, para as lideranças do Fórum Sindical, o governo erra justamente por não cumprir o que está previsto em lei. Os representantes dos servidores apontam perdas salariais superiores a 20%. O que nós estamos tentando explicar, mostrar para a sociedade, mostrar aqui para a Assembleia Legislativa, solicitando que eles realmente façam interlocução junto ao governo, é no sentido de mostrar que nós temos uma lei, 10.572 de 2017, essa lei está vigente. Ela estabeleceu qual o índice da RGA de 2018. E esse índice é 6,19%. Acontece que o governo do Estado pagou simplesmente 2% e alega que quitou com a lei. Isso baseado numa resolução do Tribunal de Contas do Estado. Só que o Tribunal de Contas não pode fazer controle de constitucionalidade. Deveria ter questionado no judiciário, mas não questionaram e não estão cumprindo com essa lei. Vale ressaltar também que os 2% que o governo pagou foi agora nesse pagamento, nesse mês. Porém, deveria ter sido pago em outubro de 2018. Esse retroativo o governo também não quer pagar. Além disso, a inflação, o IPCA, de 2019 ficou em 4,43%, salvo engano. 2020, mais quase 5%. 2021, 5% e alguma coisa. Hoje, nós já acumulamos uma perda de mais de 22% do nosso poder de compra. E aí as pessoas às vezes pensam que o servidor público como um todo ganha bem. Não. Nós temos inúmeros servidores públicos que ganham dois salários mínimos, um salário mínimo e meio. Isso, essa perda da inflação, ela representa para um funcionário público que ganha R$ 2 mil, uma perda no poder de compra de R$ 400, é muita coisa. O governo hoje tem condições de pagar. A RGA de 2019, a de 2018, não há impedimento legal. O que o governo diz que a lei complementar federal 173 proíbe, em tese, é do dia 27 de maio de 2020 para cá. Nós estamos falando RGA de 2019 e RGA de 2018. Porque o servidor público está com 22% de fase salarial. Isso não é brincadeira, o pessoal está passando necessidade aí, companheirada. O pessoal está com 22% do seu salário, é muito grande. Além disso, tivemos aí a reforma da Previdência, que aumentou mais 3% do pessoal da ativa, aumentou lá 14% do pessoal aposentado e pensionista, tirou benefício dos servidores que estão com doenças incapacitantes, doenças grandes. Então, foram feitas muitas coisas que prejudicaram demais o servidor público. O primeiro secretário da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, ressaltou o esforço do governo, mas pontuou que o Estado deve voltar a discutir o assunto para tratar desse passivo com os servidores. Eu defendo que haja no futuro uma discussão sobre esse estoque que está ficando de dívida, de passivo. Essa é uma defesa que eu estou fazendo, mas não podemos começar uma discussão disso. Não é uma discussão para o aumento. O momento é a RGA do ano que vem. Aí cabe agora à Assembleia tentar fazer essa articulação e ver se o governo, se não puder fazer o pagamento agora, mas se não previsiona isso para o futuro, para acabar, vamos dizer assim, com esse passivo com os servidores. E os servidores seguem na discussão, o Fórum Sindical segue na discussão dos demais anos que não haviam legislação aprovada no mesmo ano. Já para o ano que vem, a previsão é o pagamento do reajuste de 2021 na ordem de 5,05%. A partir de 2022, quando nós tivermos condições legais, vai ser aplicado o índice de 2000, apurado em 2021, aplicado em 2022, que inclusive está previsto já na LDO de 2022. Legenda Adriana Zanotto